estamos aqui ó fábrica carrocerias rampa né para quem não conhece para quem tá chegando agora essa fábrica carroceria é onde ganhamos a reforma da carroceria do jack certo galera aqui em bastos são paulo vamos tá mostrando agora como é que tá a carroceria como é que se ele já fez alguma coisa como é que tá o andamento né vou tá mostrando para vocês vocês vão tá acompanhando o dono seu tédio também pessoa extremamente 100 por cento sem palavras do rapaziada vocês vão tá conhecendo também né aqueles desde que eles reformam carroceria se fazem carroceria zero né e também reforma baú né estão vendo aí ó os baú certo eles também reforma baú daquele talento que aqui é a capital do ovo para quem não sabe que está de são paulo aí tá descarregando a longarina aí daí vai fazer uma carceria zero rapaziada de truque show de bola em um boiadeirão aí ó aí é top hein galera já vi rodando na estrada de truque show e aí e aí beleza bom 15 13 galera aí sim o garina aí é pesado hein rapaziada você tá doido hein tá mostrado aí não ó é a gaiolona também tá reformando ó reformando bichão hein aí tá um grande leirão top hein galera pausão e eu sempre digo faça por amor não por fama nunca julgue ninguém sem conhecer pois sua realidade é diferente da minha e a minha diferente da sua aquela coisa né cabra velho o cara de tanto errar o cara começa a aprender o cara só aprende errando então aquela coisa acaba tem que se levantar consertar seu erro eu tô aqui para motivar que eu já falei de que repito já pensei desistir até mesmo parar e dizer assim eu vou arrumar um emprego sem uma coisa ali tal vou deixar essas coisas para lá mas eu vejo que tem gente que eu tô ajudando a mais tu é perfeito não sou cheio de defeitos ou ao contrário ninguém tem a perfeição e bora ver então nessa tarde não tá chique rapaz tá linda em eu lembro demais em perfeito se o tédio olha o caramba aqui a galera foi aumentado né dessa parte prata para cima né tédio foi aumentada por causa da gabina agora fechou a longarina que acho que no vídeo não deu pra vocês reparar né galera que a longarina era aberta aqui que esse carro seria era de um de uma pezinha né e aqueles frontal e frontal ela abre bem na gabina aí eles abrem a longarina agora ele fechou ficou certinho alinhadinho agora né conforme o chassi lá rapaz mas ficou lindo demais em perfeito daqui outra coisa também galera que a gente pedir para o tédio colocar né depois eu tá explicando direitinho para vocês esses ganchos né que eles ganham tudo mal feito né tédio depois vou mostrar para vocês o como é que tava e agora a diferença desses ganchos né chique demais hein as travessas né as travessas para mudar tudo de posição foi mudado entre eixo né foi mexido e quantas travessas tédio foi trocado foi isso que cinco ou seis que só pôr uma mais era assim mas uma mais né duas três quatro cinco e a última seis e chique é então justamente quando carrega uma máquina um trator né justo o meio aqui tem que tá mais pressionado né por causa do trator é essa entrou bem no meio da tração né tração e truque né e aí ó é coisa de detalhe galera daí coisa de detalhe coisa linda demais perfeita olha aí ó perfeição aí você tá doido hein galera se o tédio foi lá me diga galera uns tempo atrás aí dessa medida que a gente tirou né tédio essa vai ficar certinho as travessas entre eixo né é perfeito galera daqui também que eu falo meu pai fala muito dessas latinhas por embaixo né tem tem carrosseio que os cara põe aquela borracha é bom também né tédio amortece amortece é chique chique até achei essa daqui que era dele eu ia até te mandar foto para ver se servia mas não adianta que mudou as travessas né aqui o espaçamento muda não dá certo não dá certo é rapaz mas que diferença olha da dessa tampa de trás né para a altura agora que ficou rapaz ficou tipo uma carroceria do costelejo né tédio foi por causa da do maial é do gigante lá aqui também é preciso trocar essa parte de fora a assim que mexeu as travessas é não ficou bem feita em bem feita em galera é bem feita acabou aquela remendeira que tinha só tô esperando você começar a mexer na capilar pra nós terminar e pintar né que tá faltando nela agora é só Sim Sim Os engates Para depois montar Ah tá As gradinhas né Para montar Só Do resto Só está faltando isso e a pintura Rapaz Estou impressionado com a Caramba Esses buracos Ah daí né Ah mas dei quase nem ver né Traz da gabina Lembra que eu falei de despedir Lembro Para reforçar Reforçou Para dar calcura É Não outra coisa hein Olha aí Ficou mais Largo né Ele era assim Ele era de assim né Que é o padrão que a gente faz Tem mais resistência Lógico é mais resistência Verdade Diferença hein Caramba galera Olha o corrimão Olha o corrimão Você acha que isso aguenta Não pode Sistema né Olha Ficou muito fraco né Esse daqui Principalmente lá na ponta Onde tem a tampa né Ted E agora o sistema E agora o sistema Você deixou mais grosso agora Ah olha aqui ó Com os três dedos de grossura Só tirou Tira só um gole Só para né Impressionado hein Ted Impressionado com a Rapidez do senhor aí Viu E a perfeição Perfeito Perfeito galera Agora é nós adiantar lá o Jack né Acabar aquela gabina lá Acabar a gabina para o seu Ted já Finalizar o G aqui das tampas A pintura né Ted Essa A pintura que tá Rapaz Tem hora que eu penso Deixar assim Nesse prato sabe Igual aquele Que a gente filmou aqui o dia Ah sim Aquele prato vermelho Fazer prata Laranja e preto né Vamos ver Até lá a gente decide Até o final Até o final a gente decide Show mesmo hein Obrigado mesmo hein Ted Nossa Só gratidão mesmo Olha Cadê o outro G Ted Me mostrar para a galera ver Como é que tava o O velho velho né Aquele tava feio hein Já mandou embora Olha o sistema Não era muito ruim isso daqui Ted Não entra Não entra Não entra Era muito ruim galera Olha Muito mal feito Que fizeram E tudo Cada um de um jeito né Ted Ah é Não tem nenhum assim Padrão né Um mais fechado Que o outro Nossa Tudo torto Mas olha Ficou show hein Chique E ficou tudo no padrão agora né Ted Pra gente fazer a vistoria né Também Tem isso aí também É A gente vai fazer a vistoria lá do CR né Que o pessoal fala Acho que é CR Pra tirar o O certificado da Da altura né Do caminhão agora né galera Ficou chique demais hein Ele já deixou no jeito que você pôr o saião Olha ela ó Show de bola hein Oi tudo bem Chique hein É isso aí galera Vou finalizar esse vídeo por hoje ó Daí eu ia mostrar pra vocês né Esse daqui era o que era antes ó E agora Chique Chique Show de bola hein Sem palavras rapaziada Sem palavras Pra agradecer o homem O Teddy Por tá Né Dando essa força pra nós aí E tá reformando a Calceria do Jack né Aqui também ele fez um pedaço ali A do seu alho né E o pedaço que eles mexeram tudo na travessa aí Ficou desigual né Mas ficou top galera Top demais hein Ó Show hein Cê tá doido Só gratidão viu galera Agora vamos acelerar pra não acabar a gabina E vim ponhar essa calceria né É o que nós maiquei né Rapaziada Ponhar a calça do Jack E ponhar pra nós trabalhar Meu Deus os anjos Daqui a gradinha dela Né Agora vai ficar baixinha essa gradinha Rapaziada Vai ficar dessa altura mais ou menos ó Esse gradinho Vai ficar indo um meio metro pra cima ainda Cê tá Não dá pra acreditar não galera Não dá pra acreditar Olha que perfeição rapaziada Olha que perfeição Esse daqui ó Que ele fez ó Direto na travessa Certo Ó Direto na travessa Os desenhos Ripinha aqui também Perfeita hein Perfeita 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 galera Aí ó Que eu mostrei pra vocês agora ó Zero bala Né Põe o lameirão do Jack Bada nona Vamos ver onde a gente vai fazer a bada nona do Jack né rapaziada Essa travessona perfeita hein Olha Olha só ali É o novo que ele punhou aí ó Perfeita galera Perfeita Perfeita É aquela coisa né cabra vai O cara Quando sonha E mete as cara no mundão aí Diz eu vou conseguir Eu acredito em mim Eu sou meu fã Pô O cara consegue Mas o cara tem que querer A dificuldade do cara Vai vir dificuldade Claro que vai É um guerreiro Um guerreiro tem que ter batalha Meu patrão Então eu faço da minha humilhação Da minha inspiração Da minha dificuldade Eu faço uma brecha Pra uma porta de oportunidade Eu não ligo se um ou dois Vai me acompanhar Lembrando rapaziada Igual eu falei pra vocês Né Aqui o Ted reforma a calceria Faz calceria zera Reforma baú Estão vendo aí o baúzão Né E a perfeição que o homem faz galera É demais É fora de série viu Fora de série Tá lindo demais viu Lindo 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 Olha isso galera Né Não me canso de Arrudear essa carroceria Cê tá doido hein É isso aí rapaziada Finalizar esse vídeo por hoje Né Viemos aqui mostrar a carroceria pra vocês Né Como Muita gente ficou aí Com o pé atrás Mas eu sabia Que tava em boas mãos Essa carroceria do Jack Né Uma pessoa idônea Uma pessoa de palavra Né E tá aí ó Mostrando pra vocês aí Como O homem Falou E tá cumprindo Rapaziada Né Falta agora só Igual ele falou pra vocês Falta só o G Colocar as tampas E Pintar Beleza Vamos adiantar o Jack Galera Pra nós acabar Pra vocês verem o videão Né O videão Vindo aqui buscar a carroceria Na carroceria Rampa Beleza galera Quem tiver Quem for da região Quem tiver passando aqui Precisa dar um Uma geral na carroceria Né Dar um talento aí Não deixa de passar aqui não galera Você viu o seu Ted É o dono aqui da fábrica de carroceria Né O homem 100% Né Humildade Sem palavra Na humildade do homem Né Então Não deixa de passar aqui não Corra aqui Faz um orçamento com ele Desde a carroceria zero Ou reformar Ou ajeitar um baú Seu caminhão aí ó Né Trocar uma chapa Trocar alguma coisa Né É Faz o para-choque Tudo homologado Tudo certinho Os ganchos também Tudo homologado Com plaqueta Certo galera Então Não deixa de passar aqui Fazer um orçamento com seu Ted Valeu rapaziada Deus abençoe Tamo junto E é nóis Muita gente vai te criticar Pouca gente vai te elogiar Então eu digo pra você Não liga pra crítica Nem se iluda com elogios Seja você Independente do que o povo vai dizer Meu patrão Que é aquela coisa Meu lord O cara tem que ter força de vontade Tem que ter força de vontade Pra insistir Pra insistir Jamais desistir Não é só dar boca pra fora não Olha a videozinha de motivação E não se motivar E não lutar Aí galera Eu tinha filmado essa calceria aqui pra vocês E ela tá À venda Viu A calceria é reformada Né Seu Ted reformou ela Já com o granelheiro Olha que granelirão top Tá à venda pra vocês Certo Quem tiver interesse E tá comprando Tá colocando seu caminhão Ele só passou no fundo E deixou aí Porque às vezes O cliente quer Uma cor específica dele Então já Vai deixou Deixou só no fundo Pra o cliente escolher Toda forrada Zera Fundo reforçado já Já o abridor aqui Né Eslongarina Travessa Tudo Tudo boa Só colocar e trabalhar Rapaziada Aí Quem tiver interesse Vou deixar o telefone aí Pra vocês Né Agora vai tá Na intro do vídeo Calceria rampa Pra vocês Tá ligando Fazendo seu orçamento Certo Aí vocês ligam E conversam com o seu Ted Aí E ele vai Tá passando o valor Da carroceria Né E vocês vão tá Escolhendo a cor aí Quem tiver interesse Em comprar ela Né Vou mostrar pra vocês Aqui o assoalho Rapaziada Dá uma olhada Nesse assoalho Olha se eu consigo subir Olha se eu consigo subir Olha isso aí galera Ó Olha esse o alho Top 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 Demais Seu Ted Pra que caminhão Mesmo Esse carro Seria Ela serve No VM Né Ela era do VM Do VM No Vox Serve no Vox No No cargo No cargo E no Atego Né No Atego Ela é 86 86 86 de longarina 86 de longarina Galera Né Ela é 8 metros e 30 8 e 30 Livre É Bruto Bruto 8 e 30 Livre Vai dar o que Uns 8 8 e 10 8 e 10 8 e 10 Livre Galera Então tá aí Quem tiver interesse Rapaziada Então seria Reformadinha A venda pra vocês Aí Viu Tchau